pessoal chegamos no primeiro banheiro público banheiro natural e as meninas estão indo agora no banheiro primeiro as meninas vão se elas não voltar a gente segue viagem vai lá sua mãe já tá lá ó a onça tá mais pra baixo um pouco é me dá um for the count I was on nine nine all the time shout it so you took control duas horas de viagem vamos parar para abastecer gasolina do um dos motores já acabou estamos dentro da floresta galerinha todo mundo feliz da valência que tem dois motores né um já falhou e agora nós vamos abastecer quem quiser no banheiro banheiro público é aqui ó olha só só tem que ter cuidado com as onças eu não sei para que nós trouxemos água ninguém pode beber água qual a maior dificuldade para serra do divisor eu só falta de banheiro público não tem banheiro não eu tô achando uma aventura muito boa eu também a nossa viagem vai já vai me agradar já que os nossos olhos estão vendo né é isso aí pessoal já os depoimentos e a gente só está começando a aventura e aí o queima assim como é que tá o queima aí como é que tá o braço aí segurando o rapaz que o braço vai chegar na delícia do hamburgia o negócio aqui é força quantos litros que tem aí nessa caixa preta o que é não é isso daí é que pega 23 litros e esse azul aqui 60 então com gasolina suficiente e isso aqui mais 30 e lá na frente tem mais não tem mais 30 no total tem quanto 135 eita abastecido dessa aí é quantos litros nesse motorzinho vermelho 6,5 então só gastou 6,5 até agora 6,5 nós gastamos em duas horas econômico né esse aqui só seca com 4 horas de viagem 4 horas e meia e quantos litros 15 30 30 litros ah mas esse ele tá pegando do tanque é a esse tem uma bomba né esse não é igual o outro não mas aí precisa colocar nos dois agora nesse momento só num esse aqui ah tá porque esse aqui só é aqui no tanque esse aqui pega 30 litros enquanto esse aqui só pega 6,5 mas precisa os dois tá abastecido pra andar é entendi tá bom então vambora se ele der um pau numa corredeira nós tem um substituto pra poder deixar nós e é o seguinte agora parece que o barco não quer pegar lá demora um pouco vamos empurrar peraí que eu vou empurrar então vai lá, vai lá, vai lá, vai lá motor, né tá foco pegou um, por enquanto por enquanto só estamos com um motor acho que só iremos com um agora hein é, dois motores aqui pior que não é um acelerador não, é um acelerador em cada um aí até em cada um aí dois motores é a Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É isso aí. É o único lugar que a gente conseguiu parar depois de quase três horas. É isso aí mesmo. Vai, vai, vai. Vai fiando o pé, entra a bolsa aí, ó. A bolboletinha já veio. E as meninas estão indo agora no banheiro. Primeiro as meninas vão. Se elas não voltar, a gente segue viagem. Primeiro as damas, né? Quando voltar, pra subir é menos que ele goste. Mas tem algum lugar ou a gente se vence? Esse aqui não. Aquele outro lado, as curvas... É isso. Não vai não, vai não. Não. Vou não, quero não. Só as duas meninas. A Yala vai ficar sem fazer xixi, mas também não vai ser comida por cobra. Nem por onça. O que eu não entendi... Mais pra frente, nós estamos vendo, hein. Aquele... Aquele moa. Eu tô com medo, gente. Vai lá, sua mãe já tá lá, ó. A onça tá mais pra baixo um pouco. A Cris já arrumou o banheiro. Ó, a Cris já tá voltando ali do banheiro. E aí, Cris? Fala pra nós. Deu tudo certo. Não fomos comidas por onça. E lá na pousada? Podemos seguir, Vianca? Que vergonha. Tem cara que pesca lá pra gente. Já foi no banheiro, Bianca? Eu fui. E aí, como é que foi a experiência? Que fala pro mosquito? Como é que foi a experiência, Bianca? Vergonhosa. Pra você primeiro. É isso aí. Depois de dar uma paradinha básica aqui pra ir no banheiro, as meninas... Tem amor, não? Também não? Não. As meninas todas aí... As meninas não têm vontade de desistir? Comeram o negócio aí durante a noite, fez mal, deram dor de barriga. Já sei que ele vai botar isso no título do vídeo. Tivemos que parar com que elas tiveram dor de barriga. Bora, Bianca. O chinelo tá todo sujo. Tira ele na mão. Não vai sujar o barco, né? Dá um empurrãozinho aí, Bianca, com o pé. Você sabe pra ir empurrar o barco, né? Vai lá pra ir nessa aguinha, bicho. Porra, Bianca. Porra, você tem que empurrar. Aí. Porra, Bianca. Ai! Tá guerrado, pai. Vai, Bianca. Empurra. Aê, garota. Aê, Bianca. Bianca desatolando o barco. Olha a boletinha. Ouviu os bichos da floresta, Bianca? E aí, Cris? Ouvimos. É isso aí. Agora vamos partir em direção ao infinito. Partiu. Serra do divisor. Eu acho que eu tenho que pular a bolsa. A Bahia, a Bahia, a Bahia. É isso aí. Agora tem que levar pra um pé, né, Bianca? Partiu? Pera aí, rapidinho. Não, Bianca. Dá o pneu aí, bicho. E a Bianca tá querendo pular. Pula não, Bianca. É isso aí, pessoal. Olha só. E agora a gente vai levar uma boletinha pra nós, ó. Olha só. Partiu. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Pessoal, e olha só, já tá rolando um lanchinho, olha. Tem gente lá atrás dormindo. Mostra aí a bolsinha, Cris. Olha só, mamão, água, biscoito. E tem farinha também, né? Tá rolando um lanchinho, tá rolando um lanchinho, tá rolando um lanchinho. Tá rolando um lanchinho, tá rolando um lanchinho. Tá rolando um lanchinho, tá rolando um lanchinho. Tá rolando um lanchinho. Tá rolando um lanchinho. Tá rolando um lanchinho. Pessoal, agora a gente está fazendo aqui um atalho Vamos diminuir um pouquinho A distância Isso é possível Quando o rio está cheio Na época do verão Isso aqui fica tudo Seco Legal, hein? A galerinha está todo mundo feliz aqui Tipo a Cris E aí, Joãozinho? É o furo Como é que está o furo aí? O furo está estreito É isso aí, galera Olha só, tem que ter perícia do Do piloteiro Economizamos aí alguns metros Aqui na frente tem um bambu Passou por cima A gente iria vir por lá Diminuiu bastante E agora nós estamos em uma comunidade Chegamos em uma cidade Dentro da floresta Aqui no Acre Aqui no Acre Aqui no Acre Aqui no Acre A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Pessoal, segunda vez, vamos parar para... Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.